Galera! Começou a filmar o Monterey! Tá no beck não? Yeah! Beleza! Fuma o tabarão! É nóis truta! É nóis aqui! Isso aqui é minha casa ali ó! Minha casa de verão! As filhas da puta ali vendo alguma coisa! Tem um casamento! Casamento! Ah é! O que você quer? Casamento! Tá falando de casamento! Casamento vindífico! Casamento ao amor ao Dream Card! O amor é lindo! Quem era é mais ainda! Nas dependências! A gente vai começar a ser um fofinho! Daquela paradinha de leve! Daquela paradinha de leve! Daquela paradinha de leve! Tchau! 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 Vamos lá! Tchau!